Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei se você vai me assistir logo pela manhã, independente do horário, que o seu dia seja uma bênção, que você prove da bondade do Senhor Jesus no dia de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua inscrição aqui nesse canal, obrigado também pelo seu compartilhamento, significa muito. Reforça você o pedido para poder deixar o like nesse vídeo e compartilhar ao final. Também, para que você me siga lá nas outras redes, ok? Me siga lá nas outras redes, é bem importante o seu apoio nas outras comunidades. Meus amigos, eu vou comentar com vocês aqui rapidamente o que aconteceu no dia de ontem, dia 25 do 8 de 2024. Eu gravo no dia 26, segunda-feira, mas no domingo o Israel viveu um milagre. Eu vou explicar a vocês que milagre, aspas, foi esse. O Hezbollah, que atua ali no Líbano, é munido, é preparado, tem logística e equipamento enviado pelo Irã. O Irã é o grande jogador do Oriente Médio atualmente e atua através de guerra de prox, que é a guerra de procuração. Lembra da tal resposta do Irã à eliminação do cabeça do Ra.Mas, que estava lá em Teherã e foi eliminado? Por uma ação de Israel, inteligência de Israel eliminou o 01 do Hamas. O Irã veio a público e disse que daria uma resposta apocalíptica. Israel sentiria uma dor incomparável, mas passou o tempo, parecia que isso não ia acontecer. No entanto, no dia de domingo, este evento estava preparado. Preparado. E eu vou explicar para vocês aqui rapidamente o que aconteceu. Eu estou aqui com algumas matérias abertas. O que aconteceu? A inteligência de Israel identificou na noite, da noite do dia anterior e madrugada, grandes movimentações do resbolá. E eu também vou falar sobre o monte do templo. Espera aí que tem algo acontecendo nesse cenário da volta do Senhor Jesus. Eu vou explicar para vocês. E eu não quero fazer escatologia de jornal, por isso esse tom equilibrado e analítico. Para que vocês possam ir com calma e sabedoria juntando as peças. Mas se ficar de sensacionalismo, a gente faz escatologia de jornal e isso não é saudável. Escatologia deve ser levada com profundidade e seriedade. Analisar a conjuntura é você entender o que corrobora, o que contribui para este cenário profético adiante. Então vamos lá. Vou falar sobre o monte do templo também. O ministro da segurança nacional acabou de dar uma declaração. Hoje, dia 26 de agosto, o ministro da segurança, o Bengvir, segurança nacional de Israel, deu uma declaração sobre o monte do templo e uma sinagoga no monte do templo. A expressão que ele utilizou também, poderíamos construir uma sinagoga no monte do templo. Espera aí. Então o que aconteceu, voltando aqui, é que as forças de defesa de Israel, no momento em que Israel recebeu 500 voos de carga dos Estados Unidos, equipamento militar, 500 voos trazendo equipamento militar, suprimentos militares dos Estados Unidos para Israel. Completou ontem. Neste momento, mais de 100 caças de Israel, 100 caças israelenses, sobrevoaram o território do Hezbollah no Líbano, as áreas do Hezbollah. Israel, na madrugada, destruiu milhares de lançadores, milhares de lançadores do Hezbollah. Havia um ataque preparado do Hezbollah, uma ação poderosíssima do Hezbollah. Lembrando, canais internacionais chegam a dizer que o Hezbollah tem cerca de 150 mil foguetes, entre foguetes, mísseis e mísseis dos mais diversos, 150 mil. Então, é muita coisa. Israel, na madrugada, por ação preventiva de domingo, ele destruiu milhares de lançadores. E aqui, o Times of Israel, o The Jerusalem Post e todos os jornais de Israel estão enaltecendo o trabalho, o ataque preventivo das IDFs. Então, mais de 100 caças israelenses destruíram, dispararam, destruíram milhares de lançadores que estavam prontos para atacar o norte de Israel e atingir Tel Aviv. Milhares. Ainda assim, o Hezbollah disparou mais de 230 foguetes e vários e vários drones. Eu não sei se está na casa de centenas de drones ou dezenas de drones. Esse número ainda é especulativo. Não tem a precisão de quantos drones foram abatidos, quantos drones foram lançados. Mas foram muitos drones. Então, o que talvez a manchete hoje, o nosso papo aqui, seria, olha, algo realmente extremo. Aconteceu em Israel. Ter, sabe, horrível, aconteceu em Israel. Mas, por causa da ação preventiva, esse milagre, Israel conseguiu desbaratinar, desmantelar esse ataque do Hezbollah. Não, teve danos a Israel, sim, prédios, locais abertos foram atingidos, pessoas, não sei quantas baixas exatamente do lado de Israel, não sei. Se houve, inclusive, mas, de fato, vários drones. O drone é sempre um problema, sempre um problema para as forças de defesa, para as baterias antiaéreas, para o domo de ferro, o Iron Dome. Esse escudo de defesa de Israel, sempre um problema, não só para Israel, mas, por exemplo, lá no conflito na Europa, a gente consegue ver que o drone é um problema. E o Irã é um grande fabricante desses drones, assim como a Turquia, assim como a China e outros países. Israel foi preventivamente lá, conseguiu destruir os lançadores do Hezbollah. O Hezbollah está dizendo que conseguiu grande vitória. Já do lado de Israel está dizendo que foi uma ação precisa, que evitou um ataque poderoso do inimigo. Qual é o cenário agora? É que isso vai se prolongar. Então, a resposta, a grande resposta que o Irã estava prometendo, talvez o inimigo ficou confuso por causa desse ataque preventivo das IDF, das forças de defesa de Israel. Então, agora, a expectativa é que esse conflito se arraste, seja algo que se arraste por um bom tempo. Ao mesmo tempo que a Arábia Saudita, a força de negociação no Cairo, estão vendo uma sinalização de Israel, principalmente ali no que se refere à saída das forças de Israel do corredor da Galiléia, como uma sinalização para um cessar-fogo a médio prazo. Um cessar-fogo a médio prazo, que envolve a negociação. Essa negociação de cessar-fogo envolve a liberação ainda de reféns israelenses. Então, parece-me que há uma negociação acontecendo e que agora o conflito vai se dar mais ao norte e será mais a longo prazo, embora o chefe do Hezbollah disse que por hoje a resposta a Israel acabou e nós tivemos vitória. Palavras do Nasrallah. Eu esqueci o nome dele, o chefe do Hezbollah. Mas agora eu prometi algo pra vocês, que é do De Jerusalém Post, uma postagem do De Jerusalém Post, que diz assim, Ben Givir, que é o ministro da Segurança Nacional de Israel, diz assim, judeus autorizados a rezar no monte do templo. Eu construiria uma sinagoga. Isso é muito interessante. Eu quero, inclusive, diante desse fato aqui, eu já faço mais um comentário rápido, relembrar a vocês. Eu e a minha esposa criamos uma plataforma de ensino e entretenimento, com filmes, séries, documentários, documentários exclusivos, aulas, cursos, e eu estou ministrando um curso lá, se chama Geopolítica do Oriente Médio. Além desse curso, que é maravilhoso, maravilhoso, o primeiro módulo, vocês vão ter um conhecimento muito amplo sobre o Oriente Médio, não só sobre Israel, é sobre o Oriente Médio e todos os seus jogadores do decorrer da história. Inclusive, a formação desses países, o ruído do Império Turco Otomano, etc. Os mandatos britânicos e franceses. Assistam a essas aulas, são bem importantes. E eu falo também sobre Israel e o fim dos tempos. A minha esposa ministra um curso de escatologia, a introdução à escatologia. São 10 aulas, a introdução, aí vem os outros módulos. 40% de desconto para você fazer parte do Abaplay agora, vai até o dia 5 somente, só até o dia 5. Inclusive, a terça-feira é dia de estreia de filme agora no Abaplay. Toda terça-feira tem estreia de algum filme. E amanhã, terça-feira, nós vamos estrear uma trilogia sobre Jesus, chama O Pastor Extraordinário, Ele Sabe Meu Nome, Jesus, o Filho de Deus. Essa trilogia é maravilhosa, fala sempre sobre Jesus, é uma leitura de personagens no entorno de Jesus, e mostrando o amor, o cuidado, e como Jesus estava ali no seu ministério. O Pastor Extraordinário, Ele Sabe Meu Nome, Jesus, o Filho de Deus. Eu convido você a aproveitar essa chance agora, clicar no link que está aqui embaixo, e se inscrever no Abaplay com 40% de desconto, tá bom? Voltando para cá. Esse é o segundo vídeo que falo sobre o Bengvir. Ele que é conectado aos grupos de Israel, por exemplo, o Return to the Mountain, o Retorno para a Montanha, que é um grupo extremo de Israel, que quer construir o terceiro templo. Assim como ele é conectado àquele grupo forte de judeus ortodoxos, que querem não só que o judeu tenha o direito à oração, mas que ele possa fazer seus rituais. Como o último ritual da novilha vermelha que eles fizeram voltados para o domo da rocha, para aquela cúpula dourada, eles fizeram um ritual sacrificando um animal, tá? E eles querem, diante do evento da novilha vermelha, eles veem uma sinalização da chegada do Messias e da chegada e da construção do terceiro templo. E o Bengvir é uma voz na política. E ele acabou de dar essa declaração, eu falei com vocês recentemente sobre isso, e agora ele falou no dia de hoje. Falando o seguinte, ó. Se eu dissesse que os muçulmanos não têm permissão para rezar, você me eliminaria. Fecha aspas. Disse o Bengvir. A matéria do The Jerusalem Post está mostrando que o ministro Bengvir disse o seguinte, olha, o muçulmano pode rezar no Muro das Lamentações. Se ele quiser, ele pode rezar, não tem nenhum problema, ninguém vai impedi-lo, porque se impedir seria racismo. E por que um judeu não pode orar no Monte do Tempo? O judeu pode orar. Ele é o ministro da Segurança Nacional. Em momento de conflito, em momento de guerra, dar uma declaração dessa, eu acho que não é muito calculado. Me entende? Não é muito calculado uma declaração que tende a colocar mais gasolina nessa história. Certo? O ministro da Segurança fala, olha, ele pode ir lá orar. Isso significa quebrar o status quo. O status quo foi estabelecido que só o muçulmano ora ali, tem atividade religiosa. Mas eles estão quebrando isso no decorrer do tempo. E essa mudança do status quo vai ocorrer plenamente com o anti-messias, ok? Ou o falso messias. E ele diz o seguinte, olha, o muçulmano, ele pode orar. Por que ele não ora no Muro das Lamentações? Porque não é um lugar sagrado para ele. Mas o Muro das Lamentações é um lugar sagrado para o povo judeu. E por que o judeu não pode orar lá no Monte do Tempo? Porque ele não pode ter uma sinagoga. E disse ele, bom, se o judeu pode orar, ele pode construir uma sinagoga. Ele disse assim, se eu pudesse fazer o que eu quisesse, uma sinagoga também seria estabelecida no Monte do Tempo. Então, pessoal, já há para mim uma clareza da mudança do status quo. Por que? Ele está falando que o judeu agora pode orar no Monte do Tempo. Ele fez isso recentemente, eu mostrei para vocês, judeus no chão, ajoelhado, com o rosto no chão, orando, cantando, lendo salmos, lendo a Torá, rabinos ali, inclusive o Beng vir ali, muito próximo do domo da rocha. Pessoal, nesse momento, isso revela também uma crise dentro do governo, do Netanyahu. Mas o porta-voz da Casa Branca dos Estados Unidos disse, o Irã pode atacar a qualquer momento, no momento que ele decidir. Então, mesmo que o Irã tenha falado recentemente, no dia de ontem ou antes de ontem, ele tenha falado o seguinte, olha, nós vamos fazer um ataque qualitativo, tentando conter os efeitos colaterais. Então, o Irã saiu da toda aquela propaganda e tudo mais e quer fazer ações menores, pontuais. É mais ou menos o que a porta-voz do Irã disse, né? Isso aqui tem muita propaganda, porém fique com esse evento final que eu falei para vocês. O que o Beng vi está fazendo é uma preparação para essa mudança do status quo que ela vai ocorrer. Essa alteração do status quo vai ocorrer e eles querem permitir não só a oração, mas a construção do terceiro templo. E o Beng vi está fazendo muita força para isso. Senhoras e senhores, eu vou parar por aqui para não estender demais o vídeo. Um grande abraço em você. Clica no link que está aqui embaixo. Nos apoie nas outras comunidades também. Garanta lá 40% de desconto do AmaPlay para você nos apoiar nessa jornada. Obrigado. Inclusive, estude sobre alterações no clima. Estude lá. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.